Música Ele parece muito mais charmoso do que o cigarro convencional. Vem numa embalagem elegante, não precisa de fogo para acender, não tem brasa e a fumaça é um vapor d'água geralmente com um cheiro gostoso. O cigarro eletrônico por ter cor, cheiro, sabor, ele é muito mais sedutor para a juventude, sinônimo de status, sinônimo de poder, de quem manda, de ser adulto, de saber, de decidir pelas próprias escolhas. Só que o cigarro eletrônico tem até mais componentes que fazem mal à saúde e tem a nicotina, que é viciante. O cigarro eletrônico, ele não tem só as substâncias do tabaco, né? Então o cigarro eletrônico, ele tem a nicotina, que é a principal substância, em diversas concentrações. Então eu posso ter no mercado, para colocar dentro do cigarro eletrônico, várias concentrações. Então, às vezes até extrapola o limite de um cigarro convencional. O cigarro eletrônico ainda usa uma bateria para produzir o vapor que contém ferro, alumínio e níquel, os mesmos que se encontra em pilhas. A glicerina, o glicerol que tem ali, aquele óleo na essência, ela vai liberar o glicerol, o propileno glicol, vai liberar a forma aldeído, aldeído, acrileína e metais pesados, como cadmio, alumínio, chumbo, como se você estivesse chupando uma pilha. O vaporzinho úmido e cheiroso sai muito quente da maquininha. Somadas às substâncias químicas, vira uma armadilha perigosa. O cheirinho, ele é apenas para dar, para atrair o consumidor, né? O grande problema está principalmente na glicerina e no propileno glicol, que é a substância que dá aquele aspecto denso e branco do vapor, a nicotina e também os materiais da bateria, que é o ferro, o níquel, o alumínio, que são também substâncias que quando aquecidas, elas também conseguem eliminar substâncias químicas para nós. Algumas celebridades já admitiram problemas com o cigarro eletrônico, também chamado de vape. O modelo Lucas Viana teve de ser socorrido às pressas numa festa. Fica alerta aí, chegar em casa ali agora, eu vou jogar todos os meus vapes fora e não vai fazer mais parte da minha vida. Zé Neto, da dupla com o Cristiano, também foi parar no hospital. Passei por um problema sério do pulmão, devido a cigarro, desses vapors, inclusive dou alerta aqui para quem mexe com essa p***, para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até mais. Solange, outra cantora, passou tão mal que pensou em encerrar a carreira. Eu comecei a ficar com a mucosa ressecada, eu comecei a ter dificuldade para cantar, dificuldade para respirar. Além da potencial capacidade de levar a pessoa ao hospital por um mal súbito, o cigarro eletrônico pode provocar doenças graves a longo prazo. Eu posso ter lesões agudas do pulmão, posso induzir casos de câncer desde a boca, laringe, pulmão, estômago, bexiga, linfoma, leucemia e também até puxando atenção para a minha área, fibrose pulmonar, que é uma doença, além do câncer, são duas doenças muito importantes, muito dramáticas, que não tem cura. Cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009. Não se pode comprar, vender, nem fazer propaganda. No ano passado, a Anvisa confirmou essa proibição. Cigarro eletrônico é, portanto, um produto ilegal no país. É muito importante que isso continue sendo proibido. Cigarro eletrônico não ajuda a pessoa que quer parar de fumar a parar de fumar e, sim, ela causa problemas graves de saúde. Então, todas as sociedades médicas do mundo inteiro proíbem, contraindicam o uso de cigarro eletrônico. Música